A terceira edição do Fora e Blue vai acontecer entre os dias 11 e 13 de setembro no Teatro Carlos Gomes e é organizado pela Associação Espírita Irmã Lúcia, que fica no Garcia. Os organizadores estiveram na Câmara para divulgar a realização do fórum, que vai reunir palestrantes de renome nacional e internacional. Cada palestrante vai ter o seu enfoque. O que nós temos que ver quando a gente fala de um fórum é o conjunto de você encaixando as peças. Então, o objetivo maior de tudo isso é dar a todos nós uma nova percepção, novos conceitos. A gente sair do nosso comum, dos nossos conceitos, que estão cristalizados muitas vezes, porque cada um tem um foco, uma forma de ver a vida. Alguns são mais teóricos, outros são mais emocionais, outros são mais ativos. E com isso a gente acaba criando certos conceitos fechados. A gente tem um óculos, vamos dizer assim, interno próprio cada um. Então, o objetivo disso é realmente dar uma sacudida no nosso interior. A programação do Fórum Espírita de Blumenau, com nomes dos palestrantes, dias e horários das atividades, pode ser conferida no site do evento, que é foreblue.org.br. Ao convidar a população para se inscrever e participar do evento, o conselheiro espírita aproveitou o momento para explicar que o Espiritismo é uma religião cristã e precisa ser desmistificada. Ainda hoje é um pouco confundido com rituais de magia, com outras religiões que merecem nosso respeito da área de origem africana. Mas ele, na verdade, o Espiritismo, ele foi originalmente formado por um professor, um pedagogo famoso francês, que deu o nome assim de um pseudônimo, que é Allan Kardec. Surgiu somente em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Então o Espiritismo vem, ao longo desses 150 anos, pesquisando esses fenômenos, como é o outro lado, comprovando que existe alguma coisa além do corpo físico.